Oi rapaziada, estamos no Battle Royale aqui na cidade do Ares 51 tem Battle Royale também ó para quem gosta de trocateiro é tipo um Battle Royale mesmo tá ligado participar um aqui para vocês verem ainda falta um tempinho ali para começar a partida quando começar a partida eu volto aí rapaziada começou o Battle Royale começou o Battle Royale Battle Royale aqui ó um GTRP dessa pegada da área 50 primeiro é que eu não tô nenhuma rádio com os cara cadê os caras? Ninguém pulou não pulou deixa eu pular deixa outra gente caindo aqui olha aí ele descendo aqui cadê o capitão? tem mais um não sei se o capitão não tem que ser cauteloso rapaziada bater em qualquer coisa você já cai caixa lá atrás ó tá rápido antes que alguém acha na sua frente aqui aqui é foda duas caixas já equipar aqui ó colete balístico usar munição 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 de rifle acho que eu já tô com a arma é o tiro tá comendo solto alguém correndo lá em cima ó deixa eu sair daqui ele tá por aqui cadê todo o prédio será? Caraca eu não tô nenhuma rádio com os cara subindo esse prédio aqui pego os cara de cima opa vou botar trocando tira aqui hein isso aqui os cara morreu véi rapaziada tô cabreiro tá dando mole não tá moscando tá maluco não sei se vou pra aquele outro prédio aí ó cabuloso hein cabuloso cara eu sou muito ruim pra trocar tiros não tá ligado ficar esperto aqui né deixa eu ver aqui a área tá fechando ainda não dá de eu ficar aqui em cima eu tô moscando ainda de boa não vai ter a cara agora não vai tá louco tem que ficar tranquilo e por enquanto a zona fechando tá vendo lá vindo fechando aqui ó redondão lá lá no pré lá na montanha aqui de burro eu vou meter a cara não rapaz se eu meter a cara eu sei que eu morro tá ligado opa tiro ouvir tiro vendo pessoas correndo te dar um segurar acho que eu tô sozinho minha equipe já foi de ralo maria fechou e maria como disse pra vocês eu sei que eu vou morrer se eu meter a cara então deixou de boa que cortina meu rolê e aí o que foi pra cima e aí ó o carro aqui ó eu penso atirar não pensa não pegar maluco a outra aí ó dois vazaram tô junto eu tô só rapaz tô tudo eu atira nem entrega uma localização e já era rapaz certeza se mole não do carro o pai ó aí é lá dentro o outro pode saber qual que é gringo e qual que não é velho eu sei que tem carro lá ó aí o carro vermelho saiu e outra rapaziada sem falar que eu tenho muita pouca bala lá ó pouca bala demais velho 18 pistola 20 dessa o cabalho demais velho aqui que eu vou tirar da pistola deixando a zona lá chegando mais perto a zona a zona chega aqui eu vou vazar rapaz ficar mostrando não tá maluco aqui ó o pai tiro pá na pele ó caraca vão vai fechar mano eu sei que senti de tá comendo ali pensar ai caraca a zona nossa mano que vacilo sabia que ela ia fechar só marca por um porcuma é que não corre 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 ccbora np vai ou a corrida a zona de cada vez eu tô muito ruim de vida de vida eu tô horrível o tiro O que eu morro já era, rapaz Tá igual no PC Apagadinha de gringo Tá na maciota Ó, carro caído aqui Sem jeito nesse mato Cara, minha vida, rapaziada Tô nem aí Deixa eu correr Ficar no mato Ficar no mato, rapaziada Não tem como, mano Ficar no mato Muita Na moita é difícil alguém viver, cara Não tem como viver, não Tem seis vivos só Deve ser equipe, mano Deve ter equipes vivos Olha só minha vida, mano E agora? Tô ferrado Pra ninguém, por enquanto Ficar esperto com essa zona aí, né Que eu me lasquei Caso tivesse de colete Eu tinha pulado Foda que você nunca sabe Quem é NPC E quem não é, velho Correr de pé A zona vai fechar Vê pra onde Lá pra frente, mano Tem gente aqui Tem gente aqui Eu acho que tem gente aqui Ai Puta que pariu Puta que pariu Acabou a bala, rapaziada Acabou a bala Cara, que merda, mano Zumbi O zumbi não O ET não morre, mano Isso é louco Cara, que merda, hein Eu ia só pecar o ET, mano Morri de vacilo Acabou o bala Tinha 28 balas Só Quem consegue trocar tiro Com 28 balas Deixa eu meter lá embaixo Ó Aí, ó Matou o ET Caraca Tá de sacanagem Com três Esses dois de dupla Falta mais um Quer ver? Tem mais um Cadê o outro? O outro tá mocado, velho Olha só Os caras tão lá em cima Isso aí mocou bem Isso daí mocou bem Cara, que merda, hein, mano Isso é louco Mas Eu não ia conseguir Trocar tiro Com esses caras, não, mano Não ia conseguir, não Tinha muito pouca bala Os caras lá em cima, lá Os caras lá em cima Lá em cima Os dois, ó Descendo Tinha que levar um Ah, é difícil de conseguir Trocar tiro É isso aí, rapaziada Metro Royale Opa Rapaziada, é isso aí Faleci Faleci Ô, Zé Eu Tem comida aí Oi Tá com medo aí Rapaziada, é isso aí, rapaziada Faleci, falecendo Não tem como tocar tiro Não tem como tocar tiro com os caras não, mano Você é louco É o seguinte Vamos deixar isso aqui Continuação O próximo vídeo Vocês vem e acompanha Pra ver o que aconteceu Fechou, rapaziada É nóis Tamo junto Pra não ficar muito grande, né Tamo junto Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri